Hoje o tempo voou, amor, escorre pelas mãos Eu vejo a vida melhor do que o duro Eu vejo isso por cima de puro De modo que iria, que isso se invidia Eu vejo a vida mais clara e vada Me trata de toda satisfação Esse meio direito do teu amor pular o chão Eu quero crer numa cor, numa boa Que isso vale a total que abençoar Realizar a força que tem uma paixão Eu vejo o povo que eu penso de era Gente, vida elegante, sincera Com a vida de Deus, pra dizer mais um do que não Hoje o tempo voou, amor Escorre pelas mãos Eu não sei se sentir E não há tempo de volta, amor E não há tempo de volta, amor Vamos viver tudo que há lá de bem Vamos desperdiciar E não há tempo de volta, amor Eu quero crer no amor numa boa Que isso vale até qual o que é pessoa Realizar a força de uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gentileira e cante sincera Com habilidade, pra dizer mais de que não Hoje o tempo, o amor, escorre pela mão Mesmo sem se sentir E não há tempo que volte, amor Vamos viver de vida, te ama viver Vamos viver de ti Vamos viver de vida, te ama viver de vida Vamos viver de vida, te ama viver de vida